É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área com mais uma venda aqui, esse violão é o AVE 310, e esse violão aqui já foi vendido, você pode comprar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, violão captação ativa com afinador, beleza? Tem um diferencial design moderno aí, esse violão é para o grande Daniel Eduardo, beleza? Lá de São Paulo, Jacarei. Muito obrigado Daniel, segue o seu violão hoje aí, beleza? Obrigado, valeu, valeu. Se você quiser comprar um violão desse aí, só encomendar também, emersonbrasamusic.com.br, valeu.